Eu passei por entre os mortos Muitas das vezes pisei descalço Em paz Dos loucos que vivos desprezem Dos vivos loucos desprezem Jás Arrebataram para o solo Lágrimas sem opção Nos momentos trágicos Que marcaram Que ficaram Quando nascemos a tamanha alegria Está escrita na vida de cada um Caminei por entre eles mortos Só sons de barulho dos vivos Só sons de barulho dos vivos Em cada um Numa história Trailer, longa, minissérie Contada Com seus Isso, aquilo, do nada Dessa vida agitada Que não se leva Que nada se leva Caminhei por entre os mortos Uma sensação tomou meu corpo Sei que logo Meu amor Vamos dar uma volta no mundo E paramos lá no céu Meu amor Vamos dar uma volta no mundo E paramos lá no céu Meu amor Amém Amém Amém